Fala pessoal, Shark Tushnara chegando pra mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos em como usar o nosso Raxorus, dragão puro, lindão da massa, principalmente o shine desse bicho, mano, maravilhoso aí do nosso jogo, tá? O Raxorus, como eu falei, dragão puro, não é todo dragão que tem essa tipagem aqui, acho que só ele é do Gudra se passa um dragão, não, ele é do Gudra e o Drudgon, mas o Drudgon não tá no jogo. Dragão puro aí no jogo, ele tem 3 habilidades das 3, claramente o Mode Breaker se destaca, velho, porque o Mode Breaker ignora a habilidade do povo e você pode aí, por exemplo, acertar Pokémon que tem Levitade com Earthquake, dar Taunt Pokémon com Magic Bounce, matar Pokémon no Hit só mesmo que tem Sturge, então assim, Mode Breaker é uma habilidade muito, mas muito legal, ignora aí a habilidade do pessoal, Mas aí já me falaram também que o Unnerve pode até que ser útil, caso você não queira que o adversário consuma a Barry dele, tá ligado? Faz sentido, mas eu prefiro muito mais o Mode Breaker, velho, Mode Breaker pra mim é de longe a melhor habilidade dele, mas caso vocês queiram usar o Unnerve pra não deixar o cara consumir a Barry dele, também é possível, tá? O Haxorus tem 76 no HP, não é um HP assim lá, tão grande assim, 147 no ataque, isso aqui é gigante, velho, esse pai ele é um dos bichos com mais ataque no jogo, ele só perde pra 3 lendares, tá ligado? Então é um ataque aí altíssimo, 90 na defesa, 70 na Special Defense, também nada demais, 60 no Special Attack ele não usa, então tanto faz, E 97 na Speed, é um Speed muito, mas muito interessante, não passa muitos Pokémons que tem 100 de Speed aí, mas passa uma galerinha que assim, tem um Speed mais ou menos parecido com a dele, velho, Principalmente o Mimikyu, Mimikyu aí que tem 96, ele por esse pontinho passa o Mimikyu aí, o Mode Breaker ignora o disguise do Mimikyu, e talvez ele mate ele num Iron Tail só, velho, então é um Speed assim bem interessante mesmo, Mas ele também tá um pontinho atrás do Hydreigon, que mata o Haxorus num só, então assim, é um Speed bem interessante do Haxorus, velho, de 97 pra baixo, tipo 96 pra baixo ele passa todo mundo, então é um Speed bem interessante, tá? Então assim, forte, mais ou menos rápido, uma habilidade da hora, ofensivão da massa, e todos os sets que tem aqui são sets ofensivos, que é praticamente o lado que ele brilha, tá? Então aí o Haxorus, o primeiro set que a gente tem é o set Life Orb, Dragon Dance, 3 ataques, mano, Outrage, Close Combat, Earthquake e Dragon Dance, Dragon Dance aumenta ataque e Speed, o resto é pra bater, Life Orb pra boostar os seus ataques em 30%, E Mode Breaker pra ignorar habilidades do povo, o que é maravilhoso. Caso você queira, você pode abrir mão do Outrage e colocar um golpe que acerte as fadas, por exemplo, o Iron Tail, ele não tem infelizmente o Iron Hatch, senão o Iron Hatch seria mais seguro, mas o Iron Tail ainda assim é forte, no Dynamax não erra, no Dynamax aumenta sua defesa e você consegue acertar muito forte as fadas, tá? É uma opção também. Eu coloquei o Outrage só pra ele ter algum Stab, mas vocês podem ser um Haxorus sem Stab nenhum, porque o ataque dele é tão grande, e ele ainda se seta, tem um boost de Life Orb, meio que não vai importar tanto assim, tá? E o Cover talvez seja mais importante. E o Iron Tail, eu, mesmo que ele tenha Poison Jab, eu gosto mais da ideia do Iron Tail, porque o Poison Jab no Dynamax não dá nenhum boost importante pra você, e também o Poison Jab não mata o Mimikyu numa só, porque como ele é parte Ghost, ele acaba tomando o neutro do Poison Jab, tá? Então o Iron Tail tem essa vantagem também. E aí é máximo ataque, máximo speed, os últimos pontos na defesa, e é praticamente esse aí o Haxorus, tá? O próximo set aí do Haxorus que a gente tem é esse set aqui, Lamberry, é só outro que o item em um dos golpes de setar, só pra mostrar pra vocês que é possível, tá? Mas também nada impediria desse aqui ser Life Orb Dragon Dance, e de novo, como eu falei, é aquele set que não tem stab, tá? Mas esse set aqui é só pra mostrar que é possível, tanto o Swords Dance, que é outro golpe que ele tem pra se setar, só que esse aqui só aumenta ataque, esse aqui não aumenta speed, mas, no entanto, seu ataque aumenta muito, tá? Aumenta dois estágios, você dobra de ataque aí, e o Lamberry não deixa você tomar o Burn, velho. Então você pode ser Dragon Dance com Lamberry ou Life Orb com Swords Dance, tanto faz, é só... Eu só coloquei aqui o exemplo só pra mostrar pra vocês, tá? Mas praticamente é o mesmo set, máxima speed, máxima ataque, com um golpe de setar pra bater. Então é praticamente isso aqui. E de novo, mostrando pra vocês que é possível usar o Haxorus sem stab nenhum, basta o Cover que tá bom. E esse Cover aqui é muito legal porque o Earthquake no Dynamax aumenta Special Defense, o Iron Tail no Dynamax aumenta defesa, e o Close Combat no Dynamax aumenta ataque, velho. Então todos os golpes combam com o Haxorus, velho. Isso é muito legal. E aí o último set que a gente tem do Haxorus é esse set Choice Band, porque pra se aproveitar desse ataque altíssimo dele, caso você não queira se acertar nem nada, o Choice Band também é possível, porque se você coloca o Choice Band nesse vídeo, ele só bate. Porque ele vai bater ridiculamente forte, tá? Então o Choice Band aí com Outrage pra stab, Earthquake Close Combat pra acertar os pokémons metálicos que resistiriam aí ao Outrage, os dois acertam os metálicos, mais o Earthquake acerta o Wigslash. E o First Impression, mano, é um golpe que ele aprendeu essa geração, muita gente esquece que ele aprendeu esse golpe, e é um golpe prioridade do tipo bug com 90 de power, velho. 90 de power, velho. Bate ridiculamente forte esse golpe, mesmo não sendo stab nem nada, por conta do ataque altíssimo desse bicho. Então também é uma opção aí no Raxos ser Choice Band, só bater e ser feliz. Eu coloquei a Damante pra ele ficar o mais forte possível. E uma opção no Raxos, caso você queira carregar, é também o Choice Scarf, mano. Nada impede desse bicho ser Scarf e Jolly também é uma opção, tá? Caso vocês queiram esse bicho Jolly Nature, Choice Scarf. Mas aí caso seja o Choice Scarf, não precisa do First Impression, a não ser que você queira uma prioridade, assim, muito forte no seu time, aí você mantém o First Impression, mas aí você pode trocar por outro golpe, por exemplo, o Iron Tail de novo, pra acertar as fadas, tá? Então aí, por isso, desses três sets, todos sets ofensivos, ou com Dragon Dance, ou com o Sword Dance, ou só Choice mesmo, pra bater no povo e ser feliz. E de opções, gente, de opções aí, no Raxos, temos aí Brick Break, que é Brisscreen, é muito legal, Crunch, golpe Dark pra acertar o povo, Low Kick, que é um golpe lutador, assim, mas eu prefiro muito mais o Close Combat, mas tem, Psycho Cut, golpe Psíquico, físico, com chance alta de crítico, pode ser opção também, Shadow Claw, Taunt, Taunt é bom porque, de novo, Taunt com o Mode Breaker ignora aí as habilidades do adversário, então você vai conseguir dar Taunt no adversário, isso é muito maravilhoso, velho, muito maravilhoso mesmo, X-Scissor, pra Cover de Iron Tail, de novo, como eu falei, pra acertar as fadas, muito forte, Rock Tomb, abaixa Speed, Cover de Pedra, mas também tem o Rock Slide, que é mais forte, Cipá, tem o Stoney Edge, também, que é mais forte, ou não tem? Não, o Stoney Edge não tem, só o mesmo Rock Slide, mais forte. E o Reversal, mano? O Reversal é uma técnica que eu vi o Bot usando, na verdade, né? Eu vi o Leon, da Battle Tower, usando o Raxos, Focus 7, Dragon Dance, com o Reversal, é meio que xenéregas, mano, se você sobreviver no Focus 7, qualquer Weather depois te mata, qualquer Weather não, né? O Sand e o Hei te matam, caso você tome aí um dano do turno, mas o Reversal também é uma técnica que ele aprende, tá? E também pode ser opção. Então, praticamente, no Raxos é isso, todos os sets ofensivos, não acho que nenhum set defensivo vale a pena com esse bicho, porque não tem stats pra isso, e nem, assim, um Gessadão de se recuperar, nem nada, então, os sets ofensivos é o caminho certo pra se usar com o Raxos, é aonde ele vai brilhar mais forte, tá? Pessoal, vocês têm mais algum set diferente com o Raxos? Deixe aqui nos comentários e vamos discutir sobre esse dragão maravilhoso. E se vocês gostaram, já deixa aquele like embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas, e lembre-se para não perder, no conteúdo fique de olho no Tubarão. Tchau, tchau.